Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii Cuidado com o Ed Comicu Que isso? Ed Comicu Senta aí, bocado, que lá vem pedra Corta pra mim, corta pra mim Corta pra você? Existe ceifador? Existe ceifador? Tá vendo, galera? Tá vendo o quê? Essas luzes aí. Mas a gente não sabe. E não tem cidade pra lá. É a área 51. Tem uma por trás, eu não tenho. Então é a área 50. Eita! Mano, a gente vai ser parado. Fica nesse celular aí pra filmar os caras do ano e quadro. Pra filmar os caras do ano e quadro. Eu vou até pegar... Pega o celular que eu vou fazer o link da live. Rapaziada, eu vim pra live e a gente vai ser preso agora. E já fala que mandar 100 no pics a gente não dá pra... Pegou, mano. Pega aqui pra mim, pro celular. Eu vou fazer o link da live. Rapaziada, se você não quer me ver, a gente se preso na área 51 e se deportar... Eu vou mais rápido do que isso, vai. Lá, pode ir, eu seguro aqui. De liga o celular aqui, os gestões. De liga o celular. Já tá em 32 mil. Vamos pra 50 mil. Rapaziada, estamos chegando na área 51 e naquelas luzinhas ali e as polícias. Se eles pararem nós, não vão ser deportados para o Brasil, então vem pra lá e me acompanhar tudo ao vivo. Porque se acontecer alguma coisa com nós, vocês são testemunhas. Rapaziada, o que eu tô fazendo aqui, cara, eu podia até entrar no sentido, cara. Rapaziada, meus stories estão com muita visualização. Quem quiser alguma pub durante a área 51, chama a Senik aí, viu? Arroba Senik. A luz sumiu, 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 já te falou que a luz sumiu. Agora que o ET vai comer nosso portão mesmo. É o ET, volta, filha. Apagou. Volta. Como assim? Volta. Nós tá pegurando sarampo assim, qual santo eu tô te falando? A luz sumiu. Tá rindo, Junior, tá rindo, Junior. Agora o Junior tá com o cu, agora o Junior tá com o cu, vai, Junior. Olha só, eu não vi nenhuma placa que não pode rir. Se liga, se liga. Meu contato aqui fala assim, a gente não pode entrar na zona vermelha, é a área vermelha. Eu tô ficando prestando atenção na sua parte do lado. Não, meu, foi escuro. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Tá com medo esse contato de barco. Todo mundo aqui, todo mundo aqui tá vendo que quem tá dirigindo é o John. Quando as luzes encarrem eu vou correr pra trás e quem tá dirigindo é você. Então já troca agora. Vai meter o novo. Deixa eu ir do piloto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele é maluco. Ele vai querer entrar lá em 51. Troca, troca, troca. É o maluquice que eu quero, porra. Troca o maluquice. Não, 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 não. Nem para, nem para, nem para, nem para. Você é meu copiloto, tá com as câmeras. Deixa comigo, tá tudo certo. Tá com as câmeras. Ó, tá andando. Marcos, senta junto com ele ali, qualquer coisa. Tá andando, tá andando. Tá andando. Ai, que medo. Bora, bora, bora. Marinho, bocadas, olha onde a gente chegou. Bora, bora, bora. Olha onde a gente chegou. Calma, calma, calma. A luz ali apagou. Tinha uma luz ali em cima. Vai muito rápido não, por causa que não vai vibrar tudo aqui. Vai cair o chat. Não, vai. Vai cair o chat. Vem, vem. Carrega a pistola, carrega a pistola. Isso é costelinha de vaca. A estrada com boca, se ele puxar uma arma para um militar, dá uma merda. É do caralho. Tá maluco que eu vou puxar uma arma. Tá maluco? Aqui eu sou. Eu tô sequestrado aqui, ó. Me pegaram. Eu também tô sempre... Help me, I'm from Brazil, I don't speak English. This guy is crazy. Cadê meu boneco? Olha ali, olha na direita. Não, mas a luz da nossa reta sumiu. Era muita luz, mano. Pior que tinha... Foi isso aí que você viu lá no Utah? É isso, mano? Não. Porque isso aqui você não fumou maconha. Que tem cinco... Aí, ó. Já come aí, ó. Já come o sorvete do alienígena aí, ó. Isso aí é pra comer. Mas depois? Hoje é a noite. Ah, eu quero sorvete do alienígena. Hoje é a noite. Eu comprei pra esse. Rapaziada, estamos chegando na área 51. É sorvete de... É? Liga a luz aqui minha. Já tomei a primeira fumada dos militares. Já tomei a primeira fumada. Tá ligada verde, tá ligada verde. Ah, essa daí? Aí mesmo. Aí não tá apagado. Cinto, por que mas não vai botar cinto? E agora? Não dá pra ver nada. P.D.L. Deixa escuro, deixa escuro. Atrapalha até a cama. Deixa escuro porque tá verdinho aqui, ó. Vai devagar, vai devagar. Ah, soltei um peido aqui. Acho que deu ruim. Cinto, cinto. Bota o cinto aí, Marco. Vai filha da puta. Não, mano. Aqui é a área privada. Aqui já é a área do exército. Ele desautorizou. Lera, eu tô vendo o vulto. Vocês tão vendo também? Vocês tão vendo a mesma coisa que eu? Júlio. Oi. Ficou no piloto, irmão. Vou sentar ali com o burro. É? Não, você vai ficar aí. É? Não, eu vou, mas na hora que a luz vinha... É pra esquerda. Tem uma hora que a luz vinha, eu sento aqui. Tem uma hora que vai pra esquerda. Tem uma hora que vai pra esquerda. Negativo. Tem uma hora que vai pra esquerda. Tem uma hora que vai pra esquerda. Tem uma hora que vai pra esquerda. Calma, vai devagar. Tu quer acelerar pra trocar? Espera aí, vai trocar já? Vem as luzes e a gente joga. Ficou ali vendo o chat. Bora voltar, bora voltar. Não, vamos daqui, ó. Posso dirigir eu? Posso dirigir eu? Posso dirigir eu? Deixa eu dirigir. Ai, ai! Tu mata! Ô, caralho! É da puta! Ô, ô, o que é isso aí? É merda, é merda. É merda. Desculpa, botei a mão no volante, mas foi pelo nosso bem. Tu viu, mas quase que tu... Calma, calma, calma. Respira, parou o carro. Respira, parou. Espera aí, pera aí. Eu posso dirigir? Não, quer aí, não. Vixe... Aqui tá perigoso. Pegou ligeiro mesmo. Ih, o cara falou aqui com o Marco. Não avança mais, é o máximo. Por quê? Não virou uma placa. A zona vermelha já... Pode seguir, pode seguir. É, não viu uma placa ainda. A luz não voltou até agora. Deixa eu fazer um teste aqui, rapidão. Não teve nenhuma placa, por favor. Vieira, a gente não tá comendo a mão de Deus. A gente já passou pela placa. ca 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 ca! Apaga aqui dentro né? Quer apagar tudo? Você já viu a placa? Pelo amor de Deus! Vou voltar! Eu vi meu deus! Você viu alguma placa? Eu vi eu vi! É sério! Bora voltar véi! Eu vi a placa a luz! Eu vi! Eu vi desgraça véi! Nós estamos fazendo o trem para estar com um copo d'água! Puta que pariu! Eu vi um voo ali na esquerda hein! Bora voltar! Calma eu vou tirar um pouco aqui... E o Donete aqui? Ixi, que isso? Eu vou falar, mas ele tá fazendo merda. Eu tô falando, Júlio, bora voltar. Escuta o Gil não, viado. Ele tá bom. Vambora, avança, Júlio. Avança, Júlio. Votação. O chat decide. Continua, não continua. A luz já apagou ali da montanha, não tem mais. Acho que ela tá de casa. Volta, ainda se fode aqui, tomando bala. Tá cheio de medo. E o chapéu? Não vai voltar, não? Vocês pensem que o seu zoeiro tem por tomar, agora é a hora de voltar, viado. Voltar onde? Quem viu a placa? Vi a Deus. Eu não vi placa. Eu não vi placa nenhuma. Eu vi. Eu tava lá e eu vi a porra da placa, vocês não prestaram atenção. Eu tava lá e foi foda. Aonde que tu viu placa? Eu nunca sei não vira porque eu me esqueci de avisar, viado. Eu esqueci de eu já tinha visto. O couro vai comer por mim, avança. Eu quero que se foda. Avança, avança, só que se foda. Avança isso aí. O teu contato falou o quê? Falou pra nós parar, mas pode ir. O seu contato tá aqui com a gente? O seu contato tá aqui com a gente? Tá lá com 20 telas assim na parede. Agora tem que confiar. Chegou a hora que a gente tem que confiar nas pessoas. Não teve nenhuma placa. Pode seguir. Deu na lei e não vai lá. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Viado, isso aqui vai dar muita clipada. Clipada, mãe. Daí cadeia, caramba. Calma! O nosso grito de guerra. Hilari, lari, lariê. Hilari, lariê. Hilari, lariê. Esse é o grito de guerra do BDJ. Tem que ter. Hilari, lari, lariê. Há, há, há. Essa polícia não para. Nós tem. A gente morreu. Hilari, lari, lariê. Há, há, há. Olha agora. Eu sou o único bagulho aqui. Eu sou o único cabeça da parada. Eu tô falando pra gente votar. Eu vi as placas. Eu. Aqui. Já coloca uma música no YouTube aí. Cinco minutos. Ô lobo. Ô lobo. Ô lobo. Olha o Boca falando. Cinco minutos de placa pra trás. A gente já andou muito onde não devia. Ô Boca, já coloca a música aí. É só isso. Não tem mais coisa pra nós ver. Não tem mais jeito. Olha aí. Desgrama. Camisera. Camisera. Olha só. Olha só. Eita, cadê o Benatti aqui agora, velho? A gente tem igual os períodos que a gente tá passando aqui. Morrer, morrer, ser preso. Sumir com nós. Mas tem a live. Então sumir não vai sumir. Porque tem quarenta mil pessoas acompanhando. Opa. Sumir vai ser parado. Que sete brasileiros estão no meio do nada perdido. Calma aí. O que vale a pena. Calma. A gente tem um limite. O Boca tá certo. Eu tô certo, irmão. Bora rodar agora. Tem mais coisa pra nós ver. Tem uma coisa ali atrás daquele negócio? Eu já vi placa. Eu vi duas placas. Vamos lá explorar? Escarmação lock pra galera ver onde a gente tá. Localização. A gente tá com o celular com a localização ligada. Espera um pouco que o site demora pra ver muita gente abrindo. Mas tem nossa lock em tempo real. Se o celular sumir, já sabe. E se a gente colocar dentro do carro militar aí? Tuf. Caralho daquele cara pra ter jogado na caçamba. O celular... Deixava a câmera, ingeste três e boa boa. Meia noite. 11 horas da noite. Horário da noite. Horário do que? Horário do Tinhoso. Do Crando. Pode ir, pode ir. Pode ir. Mais um Waze. Pode ir. Toda vez que tu bota... Escravação PIX. Olha o Waze! Amém, 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 amém. Vamos voltar. Amém! Juro, 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 juro. Amém, amém no vidro. Bateu aqui um Waze. Relaxa. É a luz verde. É a luz verde. É a luz verde. Eu tô vendo também. Eu tô vendo. Eu tô vendo também. Ah, se compra no Xing Ling esses exércitos valem de porra nenhuma não. Vamo pra frente, vamo embora. Não vale de nada até mirar um PEC 15 aqui na nossa testa. Nem seguindo. Vai lá, vai lá. Vai lá, Dom. Vai lá pra frente. Desce lá, pô. Desce lá na frente. Valeu, boto. Eu duvido. Desce. Eu desço, posso descer? Desce lá, pô. Dá pra ir pro Gago descer. Vai lá, Gagui. Quer ficar aqui esperando? Tu vai ficar aí. Tu vai ficar. Gagô. Gagô. Tu vai ficar. Gagô. Um filme, um aí. Tem dois carros vindo pela direita. Eita, Gagô. Tem dois carros pela direita ali. Pega o celular. Apaga a luz pra nós vir. Apaga a luz. Por que me fazer aqui, meu Deus? Eu moro pra casa. Bora, Gagô. Fecha aí, vamo embora. Juro, acelera. Entra, Gagô. Entra, Gagô. Já tô dentro. Porra. Vai ser preso, viado. Olha isso. Ó, dois carros lá. Tá vendo ali, boca? As duas luzes do carro? É mesmo, viado. É mesmo. Olha só. Ô, Júlio. Por que você tá continuando sua misera? Tá com medo, boca? Ô, meu irmão. Irmão. Ei, mas eu só quero saber. A luz da montanha desligou. Pra onde foi essa luz? Alguém tem o clipe da luz que a gente deu até zoom? Ô, Júlio. Eu vou falar uma coisa pra você. É melhor ser medroso vivo ou corajoso morto? Corajoso. Não, medroso. É melhor ter história pra contar. Vambora. Deixa os gestos dois ligados. Ou pouco como um zé. Você quer viver pouco como um zé? Tá ligado. Fica com você. Fica com você. Pouco como um zé. Se eu falar, mudei. Se eu falar, mudei, foi pra você. Calma, calma aí. Eu entendi. Boca, troca de lugar comigo aqui. Só pra ficar aí. Próximo. Júlio. Vambora, Júlio. Os dois carros estão acendidos. Os dois estão na bala. O Boca falou que viu as placas. E o contato do Marco falou que já era pra parar. Ele tá acompanhando o nosso bloco. A luz acendeu? Ele tá acompanhando o nosso bloco. Não, ele mandou aqui agora. Vocês estão antes da zona vermelha. Aí é safe que é seguro. Pode ir. 100%. Marco, tá mentindo. Marco, olha quantas vidas que tá na tua mão. Mete em marcha, motorista. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, quinze vidas. Ó, dois na direita, viu? João Underline Misono mandou vinte reais. Esse merda, posso ficar com... João? Vai tomar no cu, vagabundo! Qual o safado? Quer já pegar minha Ferrari? Ele tá falando que eu vou morrer. Já dá pra lá essa zica. É, ele falou maluco. E tu não viu a placa? Olha lá o carro lá. Pega o segundo na câmera, mano. Joga ali pra galera ver. A luz aqui na direita. Olha que tá tendo. Vai na janela ali de trás. Eu vou te mandar. Salve. Ó, vamos lá. Não dá pra ver de trás não. Ali, ó. Olha lá. Os dois carros lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Dá pra ver nada. Bota a câmera pro pessoal ver, gente. Se aconteceu alguma coisa. Não dá pra ver nada. Aí, ó. Dá pra ver, dá pra ver. 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 Merde. Olha lá, olha lá. Tira essa música, viado. Internet. Caralho. Mudei pra cá. Ai, vai dar uma merda isso aí, hein. Pensa positivo, cabrinho. Não tá voltando mais. Tô falando, foi a NASA. Ou foi o... Não, certo. Não vale a pena a gente morrer sem ninguém verão. Pelo menos morre com alguém vendo. É melhor. Pelo menos vai virar uma estampa. Todo mundo aqui vai virar um auditor bonito. Caralho, nós foi chegar aqui a noite, mano. Culpa de vocês de montanha-russa, mano. Olha o perigo que nós tá passando agora. Aí vem os caras... Caralho! Que isso? Que isso? Que isso, viado? Passou o naturalismo. Passou mesmo. Passou mesmo. Não, não. É direito. Diante de Deus. Diante de Deus que eu vi. Não, não, não. Pera aí. Passou. 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 Diante de Deus que eu vi. Diante de Deus que eu vi. Diante de Deus que eu vi. Eu vi. Não, eu vi. Isso não é... Isso não é... Pega o clipe. Eu quero ver o clipe primeiro. Pega o clipe. Pega o clipe. Eu tinha ouvido que ele parou. Vem, a porta tá... Vê se a porta tá trapada aí. Segue reto. Mas tem três filhas. Vai virar um auditor bonito. Todo mundo aqui vai virar um auditor bonito. Caralho, nós foi chegar aqui a noite, mano. Aqui assim, ó. Oh. Oh, oh. Passou, voltou. Volta, volta. Volta, volta. Aí, ó. Caralho, o bagulho preto sumiu. Foi chegar aqui a noite, mano. Culpa de você, aqui, montanha-russa, mano. Olha o perigo que nós tá passando agora. Aí, vem os... Vai lá. Vai, 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 vai. Caralho. Caralho, a hora é dessa, filha da puta. Olha a noite dos cara, mano. Olha ali, moleque. Ó, vou desligar a porra da donante. Deixa o fono. Larga o sub. Cada sub é mais 90 minutos de live. Cada sub é mais 90 segundos de live, quer dizer que 90 segundos nós não vamos. Fala devagar, meu amor de Deus. Bora, Júnior, bora! O que você acha, Cabrito? O que você acha? Tá com medo, velho? É lá! Você chegou em casa, né? Mano, tu não pode parar de falar com esse maluco aí não. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. É o que ele tá falando? Calma, calma, corta a música. Meu Deus, você tomei, tipo. Não, não, é música, é música. Mano, ele tá ligando, ele tá mandando parar, velho. Manda parar, manda parar, manda voltar. E aquele ali que voa, foi o quê? Foi o quê? Rodrigo Getulio mandou 50 reais. Boca não precisa ficar com medo, eu cuido dela, Diana. Eita! Os caras brigam uma hora dessa, né, Diana? Mas, pô, manda ele voltar. Praia mandou 20 reais. Jô, você vai poder ir até quando os militares te pararem, mas caso contrário, pode seguir até onde for seguindo. Então, mano, vamos indo até vir a placa. Aquele tá de uma desgraça dessa, que a gente nem conhece. Pode ir, pode ir. Vamos indo até vir a placa. Ó, essa rua aqui tem 10 milhas. Lá no finalzinho, ela vira asfaltada, a gente vai chegar no portão. Vai bater nessa porra, vai ter uns caras armados, uns caralho. Vambora, porra! Vambora, o que você quer, Marco? Pelo amor de Deus, irmão! Eu quero viver, caralho! Vambora! Eu só quero saber devagar. Eu só quero saber devagar. Os vídeos que eu vi no YouTube dos caras emana sufoco, porque o militar é doente e perturbado. Eu também sou doente perturbado. Vambora, porra! Música em nave espacial. Coloca papilas. Bota, 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 bota. Um coelho. Um coelho voando que eu... Viado, não vou falar mais nada. Eu só vou deixar vocês irem até onde vocês querem. Quer se esconder lá atrás, boca? Opa! Eles estão de fuzil full auto, tá? Ninguém atira full auto, não. E quem vai usar porra nessa pistola que tá aqui, João? Pelo amor de Deus. Eu não uso. Só se entrar pra cá. Eu já fico ali na porra. É isso, é isso. Nós estamos indo na direção certa. Fumamos uma porra. Ó, ó, ó. Olha, falando inglês. É por aqui mesmo. Nós temos 10 milha de rua. Bora, acelera Ju, acelera, bora. Eu não sei se eu tô com medo. Bora, bora. Se você quiser eu dirijo. Eu não sei se eu tô com medo ou se eu tô... Pode ir, vambora. Pode devagar. Corre, melhor por que Deus. E se eu ir correndo foi o que? Já descobriram que foi o ET Bilu, né? Foi. E aqui é cheio de demônio, você sabe, né? Parou um caralho. Calma aí, calma aí. Bicadeira. Vai, Chico. Cadê o LivePix da... Parou um caralho. Se os caras parar nós. Se o LivePix cantar o bagulho aqui. Que doideira. Caralho, é loucura. Na hora que... Faz atenção, por favor. Todo mundo lembra. Aí o cara manda o tiroteio. É, eu quero ver. Olha só. Na hora que vier. Na hora que parar. Eu vou mutar aqui. Vou mutar pra gente não arrumar pra ver. Tem que mutar, tem que mutar. Ô cara, isso aqui não tem nada a ver com demônio. Isso aqui é militar. É demônio, vai. Aonde tem... Meu Deus doido, eu tô te falando. Cadê o LivePix da oração? Já manda aí. Meu Santo Mateus, sei o que tem. Bota isso aqui. Pelo menos você vai achar que você tá querendo pegar alienígena, entendeu? Vai falar assim, ó. Sente e dúvidas do Brasil. E o motorista... Ô Júlio, minha vida tá na sua, amor. Bota Cabrito pra conversar com ele. Cabrito, se fosse conversar, o que você ia falar pro Grito? Oh my God, não espinhe grito, não cubinhe grito. O motorista mandou 20 reais. Para essa porra não, é se os militares pararem, vocês não sabiam de nada e vão embora. É brincadeira um cara desse? Ô Júlio, o Júlio tremeu. O Júlio tremeu. O Júlio tremeu. Os caras tá brincando muito com esse LivePix. O Júlio tremeu. Os caras tá mandando o Pix isso aí, é sacanagem. Porque vai ser nesse pique mesmo. Luz passou tua... Aí! E a luz vai ser aquele canhão de luz e noite. Eu vou logo te dizer. Aqui não é cintura de polícia não. É luz farol na tua cara. Olha a luz no morro. O Júlio falou ali no morro, que morro. Sacanagem. Tinha uma luz no morro quando a gente tava vindo, lembra? Sacanagem de levar um seco pra ver tudo. Isso aqui não é. Eu te colino. Tá ligado que tu não vai te segurar, né? Porque você tá nervoso. O Júlio tremeu. O Júlio tremeu. O Júlio tremeu. O Júlio tremeu. Minha família e eles apenas dão aviso para recuar na última placa. Deixa eu ver. Está tudo bem. Você vai acreditar nele? Salve pro Eric e Pedro. Eric e Pedro. Eu acho que o Coco tem razão. Pode ver que é seguro. Os caras tá em casa. Só que aí não vem a desgraça. Fui com a minha família. O que foi fazer aqui, minha mãe? O que, mano? O que, mano? Não, não, não. 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 Mentira. Mentira. Cadê sua base militar, caralho? Olá! Onde nós está? 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 Meu Deus. Continua, continua, continua. Corrença na direita ali. É um estranho, velho. Cuidado. Cuidado com os fios. Não dá uma vez nenhuma. Não, mas é aqui. Um monte de quadradinho. É uma instalação. Uma coisa. É legal parar, hein, gente. É melhor parar, hein, gente. Parabéns. Eu já tô vendo que vai dar merda. Ô, Gabi. E enxete. Eu já tô vendo que vai dar enxete. Deixa eu segurar a câmera. Calma. Vai dar enxete. Galera, mas não tem... Ai, cadê você não? Pega a lanterna, Cabrido. Pega a lanterna, Cabrido. Eu não sei onde você botou. Pega a lanterna, lanterna. A gente pode apontar pros lados e mostrar pra galera. Opa. Meu pãozinho mandou 20 reais. Os caras vão fazer oico no colete com o rabicó. Jhonny mandou 20 reais. Ué, eu sou a sua única salvação do pãozinho. Esquida à direita. Calma. Calma, eu vou ver o mapa aqui, né? Viado, isso aqui é muito... Olha só. As coisas de carro é daqui pra lá e de lá pra lá. Ô, Júnior, vê se atrapalha muito se eu fizer assim. Caralho, meu Deus, atrapalha infinito. Marcou. É pra lá. É direto. É reto. Tem que ser aqui e botar a mão pra fora da janela aí, ó. É o Jhon. Toma, Jhon. Pra esquerda é assim. É, assim atrapalha. Tem que botar a mão pra fora da janela. Mas cuidado com os filhos. Tem que ser aqui, Jhon. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor, né? Tem que ser melhor. É o da frente, Jhon, da frente. E aí, Jhon. VCS são incríveis. Te conheci em Punta Cana. Você é incrível. Amo VCS, melhor live de todos. Retrovisou, retrovisou, caralho. Não, não tem ninguém vindo atrás, mas tu tá vendo no meu olho. Mas vem direto no meu olho. A gente tá esquecendo, mano. Tem. O meu Lutus mandou 20 reais. Lutus Group apena aéreo que tem um ano chama. Aproveita, Lutus. Pode deixar. Mano, a única coisa que eu acho que foi muito errado foi vir pra cá de mim. Muito errado. Vai dar mais medo, isso sim. Muito errado isso aí. Mano, não vai ver nada de onde vai ser atacado. Viário, eu vou fazer um miocho. Os caras vai estar no escuro. Vai fazer miocho. Calma aí. No meio da guerra tu quer fazer um miocho. Eu tô confundindo. Vou morrer de barriga vazia, pô. O Skanks mandou 20 reais. João, é melhor voltar com o Brasil ISI. Entregado pra federal. Ai, ai, ai. Ai, não dá pra ver tudo. Paga chato, dá pra ver melhor. Pado! Pô, você tá mexendo no celular? Eu tô com outra lei. Vambora. Contra a lei. Olha o que tu tá fazendo. Eu não vi placa nenhum. Queria mandar uma mensagem pra minha mãe só. Eu não vi placa nenhum. Ela tá dizendo tchau. Gabrielinho mandou 20 reais. Oiê, e boca, seu lindo. Saudades, meu bebê. Esqueceu de me seguir no insta. Arroba.com.briana. Vitinho Homem do Gabo mandou 20 reais. Salve, galera. Manda um salve para o Samuel e Victor de Palmeirópolis, Tocantins. Caramba, subi, subi. Subi, subi, subi. Podem seguir em frente. Para, 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 para. Para, 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 para. Apaga o verde, Juno. Juno, apaga o verde. Vai ver melhor. Apaga o verde. Ele tá chegando para cá, Vi. Apaga o verde. Ele tá chegando para cá Vi. Apaga o verde. Está chegando perto. Olha lá, olha lá, dá para vir. bota a luz, bota a luz. Bota a luz. Caralho, é vários carros eu acho. Ai meu Deus, quebrudo. Bota, 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 bota. Vários carros. Vários carros, irmão. É bom. Vai, vai, pode ir, pode ir. Caralho, é muito carro. Pode ir, pode ir. Vamos ligar a luz verde aqui. Juro, tão vindo. Tão vindo, cuzão. O bagulho vai ficar louco agora, hein? Por quê? Podem ir. Eu como o dono da área 51, autorizo vocês do B. Morarem nesse ambiente lindo e sinistro que é a minha casa. Tenham a vontade, só respeitem os militares. A área 51 mandou 20 reais. Vai chegar lá, eles vão mandar recuar. Só não pode ir com o farol. Só pode ir com o farol. A principal informação do motor. Bora, pronto. O cara já veio aqui, hein? Onde tem que ir, amiguinha? Dá o pause, dá a pause na live. Bora, bora. Nossa, deu vontade de comer aqui. 70 mil pessoas na live. E subindo, vambora. 70k, 70k. Eita, peste. Falaram que tá em 70k. Vou dar até F5. Tira o print, manda lá. Tira o print, tira o print. 67, 300 e pouco. Puta que pariu. Ó, provas que a gente tava aqui, pelo menos nós temos. Mais temos. Isso é bom. G.H. Magalhães mandou 20 reais. Jean, meu tio já foi aí de moto com os amigos dele de moto. Ele me contou. Ele falou o que que tem militar de longe vendo as estradas de binocolos quando eles vi movimento. Nas estradas, eles te abordam. Eles mandam embora. S continua em fogo Areia restrita de limitar pode Eu acho que ali é o portão É até ali que não vai chegar L, 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 L Vai KRL Ligaram a luz na esquerda, não estava ligado Não estava, não estava Será que quando eles veem o movimento Eles tem que ligar para ir abordar Olha só, lógico que tem Termal, tem Termal, fica ligado Sensor de movimento Estresse da pô É não, esses capacetes eu acho que é para a gente não morrer Que ele vai ver assim, ah, os meninos estão só Estão só querendo gravar, fazer vidinho e tal Vai ver sim, vidinho, vidinho, vai ser um tipo de acabo Não vê Vai ver o vidinho Vai ver o vidinho entrando O cara está falando que a estrada é errada Não é, não é, não é Eu acho que não é um carro, é uma por ali O cabrito, tudo? Pode desligar a música O cabrito, o tu que sai daqui, como que é o esquema aqui? Tu que saiu daqui, como é que é o esquema aqui? É só ir para lá e voltar? Não, cabrito saiu daqui muito novo. Vamos entrar que eu deixo a chave estar na grama. Cabrito saiu daqui muito novo. Fala que a chave está na grama, galera, aqui. Ah, vai lá em tortu procurar na grama. Se virar asfalto aqui na frente não está no lugar certo. E se não virar... Aí ó, essa parte já vai começar a chegar. Vai dar merda. Se chegar, vai começar... Trau! Trau, né? Ali é público, tá? Imagina os caras voltam lá para trabalhar lá. Liga no dia de verde, Júnior. Tu mandou te ligar, pô. Liga pra ligar, pô. E se ficar lá lá para trabalhar? Não, e aí? Eu já vou ficar cansado. Aí CNIC vai querer aporcentar o salário. Aí CNIC vai querer aporcentar. CNIC vai querer aporcentar da área 51. Vai entrar lá na área 51. Vai, vai. E não dê não para o homem para você ver. O homem para trás de você, viu? CNIC, meu empresário! Qualquer coisa a gente fala que veio trazer o Cabrito. Deixa eu botar ali. Vão entender, CNIC. Você vai voltar? Tá. Não, bicho. Vai, vai. Vai, vai. Ele não quer papo não, hein? Cuidado. Oi. Oi. Olha o supermercado que está me preocupando aqui. Mano, aquele tabulho voando para lá. Vai aparecer no chão. Não. O águio, a cara que o militar deu, fez para mim, falou não sei nada disso. Foi para mim para isso. Não perguntou o quê? Eu perguntei para o cara. A gente está querendo fazer um tour em uma cidade industrial. A gente não quer estar querendo chegar no portão de trás da área 51. Como é que chega lá? Ele troco a mim e falou. Sem nada disso. Obrigado. O cara está aqui mesmo. Só isso, hein? Por favor. Ora, aqui do lado ele não sabe. Meu mundo é cheio de terra. Exatamente. O que ele está fazendo aqui? Ele não sabe de nada, tá ligado? Poxão. Poxão pro aí. Vou parar aqui por acaso. O que foi? Só o C, né? Se você está dormindo agora, vou apontar. Cheio o cu. Ih, apagou. Apagou. Eita, apagou. Adam. Apagou. Foi para baixo da... Não, acho que apagou mesmo. Vainha, vainha, vainha. Não queria deixar vocês comigo não, mas estamos quase na reserva. Ahn? Brincadeira. Meu Deus do céu. Apagou, apagou sim. Não foi para baixo não. E se a gente parar o avião aqui e dormir aqui? Ah, não. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem não. Aí a gente tem que ir dormir lá na porta. Você é louco, miado? Nós tem água, nós tem que fazer um alburuzinho lá na frente. Você é louco. A gente não vai estar indo para frente, né? Ah, só se vive uma vez mesmo. Então vamos parar lá, eu vou dormir. Quem vai dormir do lado de fora? Eu vou dormir na vanca. Ah, ela está muito perto já, miado. E ali que eu mudei muito negativo. Ah, já me vi demais. Tem luz que só... Botei em você. É carro, meu. Você. É carro, meu. Isso aí é carro. É carro. Eu acho que é o gate. Olha aí. Eu acho que é carro também, meu. Eu acho que é carro. Tá dois, dois. Não, 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 não. Eu quero falar. Get out. Get out. Not here, not here, mof**. Brasília, focas. Acho que o pontão é o pontão que está indo. Mano, estou com medo de engalado. Será que é por... Que que eu vou correr no... Poxa, quer ir? Aqui, eu posso experimentar pisar pra fora daqui só pra ver da van? É, se não voltar, nós vai te deixar isso, tá ligado? Tem algum bem? Ó, eu piso lá só pra ver, tipo assim. Aqui, olha lá. Lá na frente, lá na frente, lá na frente. Aqui, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Rapo reto. Boca. É o quê? Você é nosso co-piloto, pensa comigo. Nós temos uma chance de voltar agora ou dar merda mais pra frente? Voltar agora. Quem quer ficar? Eu quero. Eu fico. Eu vim até aqui. O que o chat quer? O chat quer descansar. Aqui tá 3x3. É o seguinte, eu tenho ideia do caralho. Tem 3 querendo ir, 3 querendo voltar aqui. O chat decida. Fica eu e o Boca quer voltar. Ó, pega a visão. Eu e o Boca quer voltar. 3 voltar, 4 ficar. Ó, pega a visão. Ah, é 4. Pega eu, Júnior. Então para. Pega eu, Júnior Cabrito, bota na van. Eu, Júnior Cabrito, bota na van. Se não fosse o Starlink, nós nem aqui tava online, né? Com certeza. Ó, eu e o Júnior Cabrito na van e vocês vão correndo com o bagulho. Calma, calma. É o romance que nem um prefeito não, nem um pai. E aí? Faz a votação aí no chat. Vai, vai, vai. É, o tio San já foi uma maconha e tá aqui, pai. Tio San tá doido pra ver os ETs. O senhor comprou hoje 4 pneus pro 100 conto do Honda e tá lá doidão. Mandando a gente ir. Rapaz, tu sabe que o Sander é foda. Ele quer nós morrer. O Sander vai querer nós morrer. Vai da merda. Olha a merda. Hã? Olha a merda. Que merda do quê? Olha a merda de chegar lá. É mincho ali, já é mincho. Que mincho? Mincho? Mincho. Fica aí ali, porra. Pelo amor de Deus, cara. Volta pra cá. Que isso? Ficou maluco. Ficou louco. Rapaz, já vou te deixar aí. Ele tá chegando perto da casa dos parentes dele. Ele tá começando a tá comunicação. O cara tem alguma coisa no meio da rua ali, tá? Imagina a gente tá dando do nada ali igual a luz de um carro aqui do lado. Do lado assim não vai ter como não que dá pra ver. Só se sair do mato aqui, ó. Não, mas é isso que vai acontecer, mano. Não vai ter viaturinha não. Vai ver uns farolzão na nossa cara. Só os rambis que eu vejo um carro. É, só os rambis. O que é isso no meio da estrada? Cuida rádio, cuida rádio. Cuida rádio, cuida rádio. Calma, calma. Vamos devagar assim pra não ver. É mato, é mato. Passa por cima, passa por cima. Aí é doida. Desvia, desvia. Calma, barrigo. Isso aí tem um sensor que vê que passa. É bem mesmo pra um sensorzinho aqui, ó. Um indo e um voltando. Bum! Já avisou que não está indo. Já avisou. Tem outro aí, ó. Você que tá mais perto de condomínio fechado? Do que era esse PT1. É o condomínio de instância da serra. Estamos chegando já na chácara. Ó, gente, eu quero emoção. Eu quase na pé. Acho que é, vai lá perto. Vai perto. Vai perto. Vai perto. Vai perto na frente, não vai indo atrás. Vai perto. Chegou cimento, cimento. Chegamos no cimento? Mais uma milha. Vambora. É o permitido. É. Não. Permitido nós já passou, mas aqui a gente vai falar o seguinte. Vocês não viram as placas? Não vi mais. Você viu alguma placa? Eu vi, viado. A resposta está errada. Você viu alguma placa? Não vi. Isso. Ó o racha. Ó o racha. Fuge enquanto é tempo. Vem, nós já passou. Porque nós já passou do permitido. É aqui vermelho, né? E agora? E agora? E agora, mano? Ó, a estrada ficou melhor do nada. Do nada asfalto. Estava tudo uma desgraça. Do nada ficou um asfalto. As regras foram feitas para ser seguida. O que essa poça está fazendo bem aqui no meio? Estou te falando. Já desvia. Isso aí é mina. Eu conheço. Eu já joguei free fire. Isso aí é mina. Desvia. Joga gelo. Desviou. Nós está brincando, mas é uma área militar de ver. É não. É a área mais protegida do mundo. Ô, Diô. Quem está brincando aqui, irmão? Ninguém está brincando. Eu voltei para votar. Eu estou numa adrenalina da desgraça. Eu voltei para votar. Eu estou com adrenalina. Eu sou viciar adrenalina. Continua. Ô, Diô. Mas você tem que entender a votação. Todo mundo votou para votar, viado. Mas o chat ganhou 50 mil pessoas. O chat está em casa. Eita, vó. Está com sono? Ai, ai, ai. Não dá não, pô. Opa, Cabrito. Se dormir, vai perder o seu... De novo não, né, Cabrito? Estava cochilando aqui no banco. O Cabrito vindo do suspiro. Nós no meio da missão. Cabrito vindo do suspiro atrasado, vixi. Outra poça. Vai, pode ir. Deixa eu ver um pouquinho, né? Não sei se é certo. Mas e por que não está molhado? Só tem uma poça. Só tem uma poça, só. Literalmente o que o Burkan falou faz sentido. Só uma poça. Só uma poça de água. Mas, Jota, vai ter um monte de câmera aqui nos lados. Já tem. E sensores aqui. A gente não consegue ver. Viado, mas eu... É sério, Junior. É sério. Nós já passamos da placa, viado. Nós já passamos da placa. Eu vi a placa. Eu vi a placa. Estava escrito stop. Pare. Ah, não. Mas tem uma placa de trânsito, cara. Sim, de adato. É de marcha, Ju. É de marcha? Estava assim, ó. Perigue. Perigue. Área militar. Embaixo. Como que é inglês? Área militar. Estava tipo, perigue. É tipo... Inglês, como é que é? É. Área militar. Começa com M, né? Porra, eu me esqueci, mano. Começava com M. Tipo, estava... Alguma coisa. Juro que ele foi no meio da poça. Ele foi de curioso no meio da poça. O que foi? Nós ouviu uma placa escrita ali aqui. Nós bebe e faça o braço. Não, hein? O que foi, Cabrito? Não, hein? Cabrito está se cagando aqui. Cabrito nada sumiu. Vamos embora, vai até a luz. Vai até a luz. Marco, eu estou confiando muito. Pode ir, pode ir. Confia. Para, Sennick. Para de mexer aqui, Sennick. Eu estou confiando muito. Ó, 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 ó. Eu estou confiando muito nesse teu contato, viu, Marco? Pode ir. Não, meu contato já falou para parar faz tempo. Agora nós estamos indo na nossa. Seu contato é muito cagão. Vamos embora. Ó, Gago, fica brincando. Estou brincando não, mas aqui está de boa, pô. Está de boa, porque você já veio aqui. Lógico. Relaxa, que vai dar tudo certo. No malho do malho, um susto do exército, mano. No malho do malho. Bora, Ju. Fuzil na cara. Vai acelerar? Vamos aqui, né? No malho do malho. Nós vamos até com aquelas luzes ali. Não é carro. Aquela luz não é carro. Ela está parada no mesmo lugar. Não é carro. Ali é, ali é, ali é, acho que ali é o portão. Eu acho que ali é o portão. Então acelera, viu, pelo amor de Deus. Dali se passar, matam. É. Ou eles tentam render primeiro. Não, porque ali é o portão militar. Os caras estão armados os caralhos. Mas, por exemplo, se o cara está pelo montanha, alguma coisa. Eles tentam render primeiro. Render o caralho, Joe Block. Ó, pera, amor de Deus. Se acontecer alguma coisa, todo mundo levanta as mãos, hein, mano. Eu vou levantar a minha pica. Eu mandei voltar faz tempo. Aí que nós tomamos tiro. Aí que... Aí que... Não tenta fazer nada, não. Levanta as mãos e boa. É, o caralho. Eu já mandei voltar faz tempo. Eu já estou dirigindo com a irmã levantada aqui, ó. Irmão, eu me aumento logo. Nesse momento, deve ter uns quatro, cinco caras de binóculo olhando as noites dessa tela aqui. Cheio de computador. Se já não acharam a tua live. Caralho, tem isso mesmo. Caralho, pegou o entrega a estar ruim. Se já não acharam a tua live, irmão. Puta que o pariu. Já pegaram o recueste. E a primeira coisa que eles falam é... Não, sei que não pode filmar, que não pode filmar. Pode até pedir para tu deletar os bagulho aí, tá? Problema, estava ao vivo já. Vai clipando, galera. Pelo amor de Deus. Que música é essa, velho? Ô, John, coloca a música aí. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Já bota aí, filho. É demais. E aí, galera, essa não é a hora de nós brincar, beleza? É, você é louco. Estamos chegando já no final do ponto. Ou no final da vida ou no final do caminho. Vamos embora. Depois não está vendo nenhuma plana. Agora é que o John pede o green card, viu, menino? Não volta, nunca vai. E o meu nunca chega. Aí vai ser uma porta do ilegal ou o outro no green card vencido. Como tu mora aqui sem green card? Estou esperando. Eu acho que eu levo o arco de bola. Eita, que o John vai voltar a morar lá no São Paulo. Ô, Júnior, tu mora aqui legal? Não. Ué, sem green card. Estou no meio do processo. Mentiroso, você mora aqui é legal. Olha os caras no chat. Olha os caras no chat, arroba Joe Biden. Esse cara é foda. O que é Biden? Mas eu não sei nem que dia é hoje, mano. O que é Joe Biden? É o presidente. E chega a me... Ô, isso está com cara de carro, hein, viado. Nós estamos chegando, você está ligado? Não, não, não. Calma, não. É portão, é portão. A curva está literalmente para lá. Viado, isso é mesmo. Vai bigodar, mas vai ser da hora. Vai bigodar. Vai bigodar, mas vai ser da hora. Vai descer. Ô, calma, calma. Tem um arroio pequeno ali, ó. Tem aquela pequena ali. É mesmo. Vai bigodar, viado. Vai dar merda. Calma, calma. Já veio onde já saiu os taques. Se apagar, já veio onde já saiu. É. Tá chegando perto já. Tá chegando. Apareceu mais duas. Sabe o que eu acho que quer? Olha o tanto de luz na direita ali. É, mas devagar, devagar. No meio do nada ali, aquelas luz pequenininhas ali. Sabe o que eu acho que quer? Aquela luz está iluminando a placa para tu não dizer que tu não viu. Pra mim está parecendo um carro, velho. Parado. Tira uma selfie com o que eu acho que quer. Vai desbatar, vai desbatar. Eu já tenho foto com o cabrito no FIG. Continua, continua. Continua, qual é o esquema? Continua. É, olha aí, olha, pra cá, já, tá vendo? Cadê o planta? Placa onde? Tá no meio ali, até quem me queira, ó. Placa onde? Não é possível que tu tá vendo, cabrito. Você não tá dando porra nenhuma, cabrito. Tu tá vendo porra nenhuma. Vem contigo, vem, caralho. Fala, cabrito. Fala com ele, cabrito. Cê é surdo, cê não é cego. Zó, eu tô com medo agora, é real. Real desde o começo. Não, agora eu tô com medo. Então vamos voltar. Não, 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 não. Vai até ali pra ver o que que é essa luz aí. Vai até ali pra onde, Julio? Tá, volta e ir embora. Ei, chato, já espama aí, FPDJ. Vai devagar aqui. Vai devagar, vai devagar. Agora eu fiquei real com medo, já servei eu. Agora eu tô aqui, velho. Quem tem cu tem medo, todo mundo aqui tem suco. O meu já tá cagado. Tá real com medo, velho. Eu tô com medo real mesmo agora, velho. Agora eu parei de brincar, velho. Vai lá, Julio, vai pro P1. Vai pra cá, Julio. Vamos parar, vamos parar. Despedir. Ele já tá... Ele já tá... Ele já sabe... É, trocar aqui já vai dar. Ele já tá bagulho. Ele já sabe quantos tem, onde que tá. Cadá é thermal, irmão. Thermal eu tenho, eu sei como que... Não, dá pra ver tudo pelo, é claro. Dá pra ver suas... Suas armas nos seus... Dá pra ver. Você acha que esse lugar não têm? Eu acho que eles não têm. Os cara têm avião que quem detecta não vai fazer thermal. Para mim, os cara têm avião que nenhum ou outro militar detecta. E não vai detectar arma de rabico... Rapaziada, eu tô avisando. Vai dar merda. Vai dar merda. Abaixa o pará, posicionar. Vai dar merda. Você tá avisando que ele vai dar merda. Abaixa o pará, senhor. Vai dar merda, velho. Abaixa. Vai dar merda, velho. Tô avisando que vai dar merda. Meu Deus do céu. mas eu não fui eu não vim aqui para montar velho vamos lá junto vai rápido não vai não vai devagar vai devagar para não para não a luz daqui tudo sumiu tá e não é muito aqui muito aqui muito aqui ó o sinal do caralho o sinal e o sinal acabou nossa eu também e aí que que eu faço eu continuo grava grava por celular grava no celular não tá tá entrando tá entrando está linda fora caiu está ali que era mais que é por cima do militar não vai lá eu tô com medo é o viado caiu viado caiu não caiu e por que eu sei que tá fazendo ele deu uma caidinha mas agora voltou ao segundo celular tá vendo não é carro é uma entrada mano aí ó essa é a entrada essa é a porta aí ó então é a porta que tu falou que tinha que irá lá chega lá vai perto quer chegar mais perto vamos lá pega o meu celular aí entrada do condomínio instância você fala uma hora que vem aqui eu não quero falar que você não vou falar se todo mundo divulgar a live nós bate 100 mil hoje em chama seus amigos abre segunda tela vão bater recorde na live olha aqui no meu celular calma 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 vai devagar esta aqui ó lá lá calma é um trem mesmo velho é uma entrada meia perunosa cadê tá aqui meu celular ó vai dar um cv tá filmando tá táfimando cara tu mandou no back e to back se liga é uma entrada mesmo olha aqui pelo celular do gargoro é uma entrada mesmo viado é é uma galera vai aqui outro lugar qualquer outro é outro Marco é safado mandou pelo back door mano a gente tá atrás de trás Marco é mais É, já sabe né Vai, vai, aí o bagulho vai ficar louco Não vai entrar, você não queria, não vai entrar Não, eu não queria nada, eu não queria Agora boca, nós vamos estar na maldade deles agora Olha quanta placa aqui, olha quanta placa Olha quanta placa ali, olha Não sei, eu não enxergo de longe, eu tenho meu pia Caralho, barbed wire, cuzão O que é barbed wire? É aquele arame farpado É mesmo? Não, o portão está fechado Chegaram e falam que a gente veio entrar Opa, a gente tinha visita, gostaria de entrar, como é que faz? Viado, olha que bizarrice isso, mano Essa placa é o que essa placa? Caralho, olha a arame farpada aqui, vai embora Deixa o pistão, Júlio, para não fazer um churrasco Caralho, o portão está aberto, viado Está fechado Aqui a cancela aberta, para entrar aqui Eu não vou passar para ir, viado O que é esse símbolo ali? Sem drone Sem drone Vamos chegar ao mais perto do possível Quem vem comigo? Pode descer? Olha o Warren Olha o Warren Vamos ver, vamos ver primeiro Vamos lá, vamos lá Fotografia dessa área é proibida Vambora, é que não está gravando Ninguém está tirando foto Ó, mantém, mantém perto de nós Que senão vai cair Não, meu irmão, não tem o que eu fazer Eu vou deixar o link Beleza, mas não tem o que eu fazer Mantenha perto de nós É, daqui não está proibido Agora tem placa Agora tem placa Agora tem placa Fotografia proibida, sem fotografar Ei Marco, você está ligado Que é essa e mais uma E nós já entramos, né? Você está ligado que já é limpa? Acho que é É, aquela outra cancela lá Já é o de entrar Show badge for entry É, aí é só... Bora lá gravar a placa O cara mostrou Mano, olha esse bagulho aqui Com a luz aquilo ali Não é nada Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Aí, chegamos, tropa Mano, não vai lá Chegamos Pera de gritar aí, ô mala mala O bicho está com medo Está gritando Aí, ó Chegamos, rapaziada Não pode entrar Olha Stop Pode vir até aqui, ó Money Unauthorized personnel Não permiti Aí, mil dólares só, pô Mil dólares sem entrar Oxi Só? Mil dólares pra cada? Ou seis meses de... Eu tolizo agora, irmão Mil dólares Mil dólares só Viado, jogou alguma coisa lá por cima Eu vi um bagulho também É, eu vi um bagulho preto lá por cima Eu acho que eu fui lúido Acho que eu fui lúido Mas eu vi também Eu vi um bagulho preto lá por cima, viado Os caras já estão vendo nós Olha lá a câmera se mexendo A câmera se mexeu em nós Eita porra A câmera se mexeu em nós Seis meses preso, pô Seis meses de cadeira A câmera ali se mexendo, boca Eita porra Caralho, a câmera se mexeu em nós Se mexeu Já pegou nós Já pegou nós Já pegou Já tirou foto de todo mundo aqui Vixe Caralho A câmera se mexeu, cuzão Vai bater lá em casa Caralho, mano, olha ali Aquela câmera se mexeu Você pegou na live? Eu tava apontando naquela direção Só não sei o que você pegou Viado, eu vi Você é um filho de uma puta, é? Tomar no seu cu, filho de uma puta Se fuder, caralho Não, brinca com isso Porra Olha agora É mesmo, ó Eu vou andar pra cá, ó Vamos tirar uma foto aqui É, vamos tirar uma foto Cadê esse capacete? Cadê esse capacete? Primeiro brasileiro Tira a minha aí, Marco Me presta aqui rapidinho Tá bonito, você segura aqui Segura aqui rapidinho Tira uma foto nossa Você tirou o selfie de todo mundo de novo Cadê o selfie? Cadê o selfie? Calma, calma aí Calma aí Calma aí, tô com frio, viado Calma, calma ali Calma, calma ali Tu não pode tirar foto, viado Não, dá ali, ó Dá pra lá Ah Ei, não pode foto Bota aqui Solta aí Vem todo mundo agora Que frio do carai Cadê esse capacete? Todo mundo Vem lá Vem lá Vem lá Bora Vai 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 Ué Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem mesmo Cara, tô com brito da porra, viado Esqueteu de mim, né? Ai, caralho! Eu não quero saber, é o que eu quero saber, é? É, é meu! Ah! Vão, vão, vai! Caralho! Isso é assim, mano. Pode ser, é assim. É assim, né? É assim, né? Não tem área falando que é área 51, não tem placa, assim, né? Piado, eu acho que é uma câmera. Mas ela tem mira, te para. Olha lá, ela piscou, olha lá, ela piscou. Não bota, não. Não bota, não bota a lenda, não. A câmera não faz isso, não. Você tá apertando as línguas na câmera. Não precisa, mano. A câmera também tá olhando nós ali, ó. Acabou de se mexer. Fala, você tá com o celular? A gente tá contigo. Não tá não, caralho. Tô com a roupa muito feita, que é foda pra tirar a foto, velho. Caralho, mano, segura aí o galgo, rapidão. Vai tirar a foto, vai. Vê se não tá bom. Que fruto do caralho. Segura aqui, porque eu vou colocar a roupa. Rapaziada, vamos... Querem descobrir mais comigo sobre a área 51? Vocês querem que eu entre nesse matagal aqui? Hã? Eu tô com minha lanterna. Calma aí. 50? Rapaziada, eu tô com minha lanterna. Rapaziada, eu tô com minha lanterna. Deixa eu ver o que o chate quer de mim. Mano, tô, garoto. Tô vendo um volto aqui, tá? Deixa eu ver o que o chate quer. Sobe aqui. Sobe aqui, rapaziada. Sobe aqui pra quê, Jesus? Vocês querem que eu suba aqui, é? Vai pro mato. Por que é que eu subi em cima do motor? Onde eu vou subir? Calma, eu vou deixar meu celular aqui no chão. E vou subir aqui, beleza, rapaziada? Espera aí. Será que pode subir aqui assim? Olha lá, olha lá, olha lá. Oxi. O que você tá fazendo, cara? Ai, todo mundo não saiu. Alguma coisa vai acontecer. Me ajuda, rapaziada. Eu tô com minha lanterna. Como? Meu Deus. Vou cair, ó. Ai. Vou cair. O que você tá fazendo? É, ó. 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 Eu já vi que este pagueiro de piscina ali ó, é muito alto tá? Bota assim aí Joe, bota assim no seu celular Não é meu celular cara, que feio, tá torto Ei, vai parar aqui, vai fazer um churrasco Vai fazer um churrasco aqui, no meio do nada Olha a sala que não queria nem vir agora já Puro Vai, passa por debaixo desse arco Não fala isso não, não fala isso não que ele, mano, do jeito que ele é Não fala isso não Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Não vi alguém vindo O que tava escrito Tu sabe o que tava escrito naquela placa vermelha ali? Ah, por quê? Tu sabe o que? Tá falando que toma, com cuidado Não pode entrar Só, apenas Quem trabalha? Não, tava proibido, tira foto Sério? Eu nem fudei, eu vou apagar, desculpa Chat, vocês levariam um cigarro pra nós na cadeia? Pô O seu pai quer areia daqui, mano Pega areia aí Pega areia Pega areia Seu pai mandou pegar areia Tem saco? Pega areia Seu pai falou no chat Não vou pegar não Pega areia, porra Ué, ué, ué Não, não, não Pega areia e minha bica Seu pai quer areia Não, não, não Não, não Seu pai pediu A casa de formiga, tá louco, ué? Seu pai pediu areia, pega areia Não, não, não Não, não, não Caralho, não vai levar Vacilão Então sai do motorhome Vacilão Se você não levar areia pra ele Sai agora e vai andando Vacilão Então pra que tu quer pegar areia? Pra quê? Seu pai que pediu Prova aí Seu pai que pediu Tá no chat Pediu Verdade Liga pra ele Liga pra ele Não tem sinal, não tem internet Não tem nada Seu cabrão, liga pro meu nome Tu quer que eu pegue toda a maior que tinha? É você que liga Tu quer que eu pegue uma só na mão? É um copo O seu pai quer um copo, alguma coisa Marco Porra, ele tem que pegar areia Meu pai, ele é um doido, velho Marco Meu pai tá chapando já, velho Meu pai tá chapando, velho Não dá sentido não, velho Bota ele reto É... Já te ajudo Vou pegar um pouquinho de areia aqui Vacilão, vacilão Cadê? Vamos lá, eu vou pegar essa porra Vai tomar, velho Vai não agarrar pra tu também É pra quê? Pra minha mão Cadê? Vai lá Vai lá Vai lá Isso é o quê? Pra jogar? É Enche de areia Que porra de areia? Meu Deus do céu Caiu Garantinha minha A areia é da área cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta. Vai lá Vai lá Ai Ai Cadê? Vai lá Cê Vai lá Cê vai pegar areia aqui, cozinho É, vou pegar um pouquinho de areia, né? É lindo, né? Olha como é bonito, mano Dá pra ver as estrelas tudo aqui, mano Mano, eu não vou entender Porra, cala Só tem pedra aí, Cabrito, ó, vou ligar a luz aqui pra você Pega areia, desgraça Tá botando pedra, porra Areia ou pedra? Areia Não, pega os dois, Cabrito Pega os dois, bota mais areia do que pedra Vai, leva a minha aqui, vai, leva a minha Leva a minha, leva essa daqui Mas você vai ficar com areia pra quê? Não sei, eu gostei da brisa Tem outro caminho Qual que é o outro caminho? South Key Vamos? Foi isso que eu gosto de você, viado Lá não tem esse negócio Demora pra caralho Lá normalmente é quando o cara vem e não pode passar A gente vai no outro e outra A gente se mexeu ali pra frente e a câmera foi assim, ó Pode olhar que ela já tá olhando pra cá Dá um zoom nela ali Dá um zoom que você vai ver que ela tá olhando pra cá, ó Você vai ver Ela tá se mexendo Ela tá andando Pior que tá Tá, tá pra caralho Ó a brincadeira Ó a brincadeira Ó a brincadeira Ó a brincadeira Sobe com a briga Tá batendo palma pra maluco Solta caralho Tá batendo palma pra maluco É aqui, ó, tá aí Esse aqui, ó Aqui, mano Ei Essa daí, essa daí Marco Vou achar Não sei Tá aqui as duas, burro Tá aqui as duas Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cagace da porra Tchau 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 Obrigado.